Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de arte. Peguem o livro de vocês na página 32 e 33 que vamos falar um pouquinho sobre a arte de contar histórias. Então, ali na página 32, os escritores e os contadores de história, eles usam diferentes vozes, objetos, canções e figurinos para narrar. Para contar uma história é preciso conhecer bem os personagens, o enredo, que é a sequência de acontecimentos, os conflitos, o tempo e o local onde ela acontece. As histórias podem ser contadas de modo falado ou escrito e apresentam diversas formas e características, como contos de fadas, lendas folclóricas, fábulas, entre outras. Então, ali no passado, as pessoas se reuniam ao redor de uma fogueira para contar e ouvir histórias e também as contavam por meio de canções. Atualmente, podemos ler, assistir ou ouvir as histórias em diferentes lugares, tanto em livros impressos quanto digitais, né? Assistindo a filmes, vídeos na internet, peças de teatro e entre outros. Então, tem várias formas hoje, atualmente, de a gente conhecer uma história. Uma mesma história pode ser contada de diferentes maneiras e o jeito de contar pode torná-la mais ou menos interessante, tá? Então, a forma em que a gente conta a história pode tornar essa história bem interessante ou não tão interessante, tá? Então, quanto mais detalhe e acontecimentos inesperados, mais curiosa e divertida ela ficará, né? Então, ali na página 33, nós temos ali o Fazendo Arte. Esse Fazendo Arte, tá pedindo para vocês fazerem, então, um grupo, mas como estamos em casa, né? Vocês vão fazer individual. Encontrem aí na casa de vocês ou na internet uma história. Pode ser pequena, tá? Mas vocês vão narrar essa história utilizando diferentes elementos cênicos. que são, né? Uma variação de vozes, né? Então, vocês vão utilizar personagens mudando a voz, tipo, a voz da vovozinha ela é bem fininha e bem baixinha. Já a voz do lobo é uma voz grossa. Então, vocês vão contar uma história pra prof em vídeo, façam uma história pequena pra caber no vídeo, tá? E vocês vão utilizar mudança de voz de personagem, vão mudar a forma, né? De falar deles e também utilizar figurinos ou objetos pra poder contar essa história, tá? Usem a imaginação de vocês, mandem um vídeo que vai valer notinha. Se chegar o dia da prof avaliar e não tiver o vídeo, a prof vai mandar um recadinho pedindo o vídeo, tá? Façam uma história bem pequenininha que vocês já conheçam. Você tem que conhecer a história pra poder contar a história depois, tá? Não adianta pegar uma história que não conhecem, que não vai dar certo. Então, daí a arte em casa, nós temos aqui na página 33 ainda, três imagens. Essas três imagens, vocês vão escolher apenas uma delas e vão construir uma narrativa de acordo com a imagem, tá? Então, escolham uma imagem e façam uma narrativa nessas linhas aqui. Na página 34, inventando e contando histórias. Então, quando inventamos uma história, podemos usar como inspiração coisas que já aconteceram em nossas vidas, né? Como sonhos que tivemos e misturar com elementos da nossa imaginação. Então, podemos utilizar vários mundos e personagens para construí-las. Então, alienígenas, fantasmas, princesas, dragões gigantes e muitos outros seres que são reais ou também seres imaginários, tá? Então, quando a gente vai criar uma história, existem também muitas possibilidades de tipos de histórias. como de amor, de terror, de aventura, de mistério. Então, isso vai da escolha de cada um. Mas também, a gente pode criar uma história de acordo, né? Em cima de uma história que algum outro amigo conta, um acontecimento, né? Na vida de alguma outra pessoa que conhecemos. E desse acontecimento, a gente pode inventar uma nova história, certo? Então, ali na página 35, vocês vão criar uma história. Então, olha, escreva uma história e depois vamos contar para alguém essa história. Então, vocês vão criar essa história e vão contar essa história, certo? Na arte em casa, vocês vão fazer aqui, ó. Primeiro, na atividade ali, que a profe acabou de falar aqui para vocês criar uma história. Vocês vão primeiro ler o que está escrito ali, ó. Número 1. Organize-se em grupos. Como não estamos em sala, vamos fazer individual. Retomem a história que cada um criou na última atividade, né? Na arte em casa. Então, aqui nessa atividade aqui, ó, na página 33, vocês já criaram uma história. De acordo com uma imagem que foi escolhida, lembram? Então, vamos retomar essa atividade e vocês vão contar essa história que vocês inventaram. Selecione uma das histórias para contarem junto. Então, ali não vamos fazer a número 2, tá? Só vamos fazer a número 1. A gente vai retomar aquela história e vamos contar para alguém ou para um familiar aí que vocês tenham aí perto de vocês. Agora, a arte em casa. Como vimos anteriormente, uma história pode ser contada de várias maneiras. Porém, para que ela continue sendo contada por muitos e muitos anos, é preciso registrá-la. Seja em forma de livro, de vídeo ou de música. Então, vocês vão fazer o quê? Vão pegar aquela história que vocês fizeram ali do arte em casa, né? E vão passar para o livro de arte em forma de desenho e escrita, tá? Então, façam uma atividade, uma arte bem bonita no desenho, no caderno de desenho. E escrevam a história também para que ela fique registrada lá no nosso caderno de arte, certo? Então, também temos agora a atividade na página 36, que é o Relembrando, que foi trabalhado nesse bimestre. Preencham as vacunas que tem ali. E durante a live da próxima semana, a gente faz a correção dessas atividades, tá? Um beijo para vocês e até a próxima!